Estátuas e cofres E paredes pintadas Ninguém sabe o que aconteceu Ela se jogou Da janela do quinto andar Nada é fácil de entender Tome agora É só o vento lá fora Quero colo Vou fugir de casa Posso dormir aqui com você Estou com medo Tive um pesadelo Só vou voltar depois das três Meu filho vai ter Nome de santo Quero dormir mais bonito É preciso amar Sentir As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Pra pensar Na verdade não há E diz Por que que o céu é azul Explica a grande fúria Do mundo São meus filhos Que tomam conta de mim Eu moro com a minha mãe Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro com a minha mãe Eu moro na rua Não tenho ninguém Eu moro em qualquer lugar Já morei Já morei em tanta casa Que nem me lembro mais Eu moro com os meus pais Eu moro com a minha mãe É preciso amar As pessoas como se não houvesse amanhã Porque se você parar Pra pensar Na verdade não há Sou uma gota d'água Sou um grão de areia Você me diz que seus pais não me entendem Mas você não entende Mas você não entende seus pais Você culpa seus pais por tudo Isso é absurdo São crianças como você O que você vai ser Como você crescer Como você crescer Eu sou João de Paula E essa música que eu acabei de tocar Foi Pais e Filhos Da banda de rock nacional Legião Urbana E pra essa música Eu usei a bateria Dixon E os Pratos Saber Galera, essa música é ideal Pra você que está começando os estudos no instrumento Ela tem um groove simples Porém muito sólido Na introdução e na primeira parte Nós vamos usar o groove tradicional De Chimbal, Caixa e Bumbo Eu vou tocar tudo bem lento Pra você sacar De Chimbal De Chimbal De Chimbal De Chimbal Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A segunda parte fica exatamente como a primeira. Olha só como é que fica tudo bem lento. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos usar o chimbal levemente aberto e vamos acrescentar uma caixa no A do tempo 2 dessa forma. A terceira parte é exatamente como as anteriores. Saca só como é que fica bem lento. Saca só como é que fica bem lento. Saca só como é que fica bem. O terceiro interlúdio usará também os grooves já ensinados. É importante acompanhar pelas tablaturas no site. Saca só. Música 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 O segundo refrão terá algumas viradas e variações. Vou tocar tudo bem lento para vocês me acompanharem. Música 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 E agora para encerrar a música, nós vamos entrar na quarta parte final. Atenção nas tabs. Música 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 Música